Sejam muito bem-vindos a mais um Desmitificando do canal. Dessa vez, Desmitificando surpresa, porque eu vi que muita gente pediu pra mim durante essa semana pra fazer o Smile Dog. Então eu pesquisei esse negócio igual ao condenado, enquanto eu tentava estudar pro Enem, FUDESC, UNESP, todos esses rolês que vem pela frente, consegui bolar uma coisa, vocês vão ter que me perdoar por algumas falhas que ficaram meio em aberto ainda, se vocês quiserem ajudar, inclusive estão convidados, mas com o que eu investiguei, com o que eu levantei aqui, já dá pra perceber qual é a real natureza dessa cripe pasta, dessas falhas com o tempo, a gente pode completar. Algumas delas também, inclusive, talvez sejam perdidas pra sempre, porque muito daqui a gente trabalha com base no 4chan, e o 4chan tem o costume de não salvar os posts depois de um tempo. Então se você pesquisar por coisas antigas, você vai ver que muito do lá nem tá mais no 4chan, tá em arquivos de terceiros, esses arquivos não são 100%, nem tudo tá coberto, então tem que meio andar, digamos assim, no escuro. Mas espero que vocês curtam do vídeo, a gente conseguiu concluir bastante coisa, acho que esse é o material mais completo até agora no YouTube. A história do smile.jpg é essa aqui, tá no site da Cripe Pasta, caso você queira ler, eu não vou ler de uma vez, porque senão vai ficar confuso e eu vou acabar explicando a mesma coisa duas vezes. Mas a ideia é a seguinte, essas imagens que vocês estão vendo aqui, alguma dessas aqui, ou talvez alguma que a gente nem conheça, seria amaldiçoada e seria capaz de traumatizar o espectador. Diz a lenda que várias vezes ao longo da história, digamos assim, desde 92, algumas pessoas entraram em contato com essas imagens e tiveram ataques epilépticos, e uma delas, inclusive, se suicidou. É ao menos o que diz na Cripe Pasta. Como essa Cripe Pasta aqui tem bastante coisa que pode ser verificada, daqui a um pouquinho vocês vão entender nessa tabelinha do que eu tô falando, eu decidi colocar tudo numa tabela do Excel, marcando a data, o que aconteceu e quem fez. E com isso, depois, na nossa primeira parte do vídeo, a gente vai procurar evidências dessas coisas que teriam acontecido no decorrer da Cripe Pasta. Já vou adiantar que é meio broxante, porque nada do que tá aqui tem evidências que têm acontecido. Mas, vamos aos poucos. A história teria começado em 1992. Por mais que a Cripe Pasta narrada seja narrada em 2008, ele dá, digamos assim, uma espécie de volta no tempo pra 92. Em 92, nós tínhamos comunidades na internet chamadas de BBS. Era uma espécie de fórum, só que funcionava apenas por via de terminal. Você entrava, mais ou menos igual você entra no terminal do Windows, e com isso você podia trocar ideias, podia acessar notícias, podia fazer download de uma foto, uma música. Era, claro, muito lento, bem no comecinho da internet. A gente tem aqui um desses exemplos de uma comunidade de BBS, e deu pra perceber mais ou menos como funciona. E nessa comunidade, alguém teria postado a imagem do Smile Dog, e 400 pessoas teriam visto essa imagem e tido ataques epilépticos. Só lembrando, essa imagem foi postada na forma de link. Então, sim, não dá pra você enviar a imagem nisso aqui, mas o cara não enviou. Ele postou um link, as pessoas clicaram, ficaram loucas e tudo mais. E uma das pessoas, chamada Mary E., que era uma administradora desse sistema na época, visualizou a imagem. Em meados dos anos 90, depois, passado algum tempo, essa imagem circulou em correntes de e-mail com anexo. E o título da mensagem era Sorria, Deus ama você. No caso, Smile God Loves You, segundo a creepypasta em inglês, que é a primeira creepypasta que a gente tem notícia. Por volta de 2002, um cara, um hacker, no caso ele disse, inundou um fórum chamado SomethingAlpho, com imagens do Smile.jpg, e levou os usuários à epilepsia. A creepypasta é um pouquinho mais, digamos assim, modesta, dizer que são apenas rumores, mas a gente vai tomar isso como verdade, e verificar se isso realmente aconteceu. Em 2005, um cara chamado J.M.L., que é quem narra a creepypasta, tomou conhecimento do Smile Dogg de alguma forma. Então, ele entrou em contato com a Mary E., que teria relatado de alguma forma também, que ele não disse que ela teria visualizado imagem e tudo mais, e no verão de 2017, ele combinou com o marido da Mary, chamado Terence, de realizar uma visita no apartamento dela. Entretanto, o Terence não conseguiu acalmar a Mary, deu tudo errado, e ele não conseguiu a entrevista. Mas como ele estava bem de boa, ele mandou a notícia da internet para um monte de gente, na tentativa de encontrar outra vítima. Um tempinho depois, a Mary entrou em contato com o J.M.L., e pediu desculpas, e disse que ela realmente não ia ser capaz, porque aquilo tinha traumatizado ela, e atormentava ela todas as noites nos sonhos dela. E o Terence, um tempo depois, mais ou menos na mesma época, entrou em contato com o J.M.L., dizendo que a Mary tinha se suicidado, e que tinha um disquete com a imagem do Smile Dog gravada, e ele queimou esse disquete. Enquanto ele queima esse disquete, o disquete faz alguns barulhos estranhos, é uma forma mais elegante do que o cara encontrou, para dizer que o disquete estava latindo, porque isso ficaria um pouco feio. E ele disse na época que ele olhou os jornais locais, e percebeu que a Mary tinha sido morta mesmo, estava morta, perdão. Mas os jornais não noticiaram que foi suicídio, isso é bem importante. Depois, quase um ano depois, como ele diz, então, se é março, eu vou colocar quase final de 2008, o J.M.L. recebeu um e-mail de um cara chamado eusahiro88.com e o Eusahir simplesmente disse que ele tinha visto as discussões do J.M.L. na internet, e tinha enviado para ele a imagem do Smile.jpg. Aqui não diz isso aqui, na creepypasta original. Eu vi ele, não é tão ruim como todos dizem, por isso eu enviei. Para você, basta espalhar a palavra. A ideia disso aqui é que a pessoa receba a creepypasta, receba a corrente que era passada na época, veja a imagem que provavelmente vinha anexada mesmo, postada em fóruns, essas coisas, e a pessoa se assuste e dê aquele frio na barriga. Vou confessar que o Nathanael, de 13, 12 anos, ficou com bastante medinho disso aqui quando leu pela primeira vez, mas vamos deixar isso aqui de lado por enquanto. Como eu disse para vocês, eu resolvi listar todos os eventos em ordem contra cronológica, de forma que a gente possa verificar o que exatamente aqui aconteceu ou não aconteceu. Evidentemente, uma corrente de e-mail, um ataque no qual 400 pessoas sofrem de epilepsia, no caso aqui em cima, um outro ataque num fórum, que na época já era conhecido, tinha acabado de começar, mas era conhecido, causa também danos em várias pessoas. Para o cara ter tomado conhecimento da história na internet, a gente também deveria tomar. Tudo isso pode ser verificado. E o que a gente fez nessa primeira parte, apesar de ser meio broxante, a gente tentou verificar todos esses fatos. Infelizmente, como eu já disse, o resultado não é dos melhores. Para começar, nós temos a Bullet Inboard System, que eu já expliquei para vocês, é aquele sistema no qual você pode conversar via terminal. Perdão se eu estou sendo um pouquinho prolixo. E, evidentemente, nós realizamos a pesquisa para 1990 e 2000, ou seja, o período que isso estaria rolando, e não encontramos nenhuma referência, tanto ao ataque no caso da rede BPS, mas isso é até explicável, porque teria ficado dentro da rede, ninguém teria postado na internet, então a gente vai até perdoar. Mas a famosa corrente do Smile, God Loves You, não foi encontrada em lugar nenhum. Simplesmente encontramos aqui algumas mensagens evangélicas, por exemplo, isso aqui, Provérbios 2525, já está na cara, que é uma coisa religiosa, e isso aqui também, King Galb Testimon, God Knows, Smile, God Loves You, por mais que esteja Smile, God, não tem nada a ver com Deus, de algum gênero, sei lá, o Deus do cachorro, sorrindo, é simplesmente uma mensagem religiosa mesmo, séria, não tem nada demais nisso aqui. Ademais, as outras coisas que a gente encontrou, ou estão colocadas fora de lugar, porque o serviço de busca por data do Google tem umas falhas, ou então simplesmente não tem nada a ver, a maioria delas são mesmo imagens motivacionais, do tipo que a sua tia manda de manhã no WhatsApp. Depois nós fizemos uma busca por SmileDog.jpg, nessa busca a gente englobou desde a década de 80, para ficar, digamos assim, uma coisa um pouco mais complexa, e também até 2004. Nós temos vários resultados, por exemplo, isso aqui em espanhol, mas na verdade isso aqui não é um resultado genuíno da década de 80, se você pesquisar pela data, vai ver que isso aqui é de junho de 22, e não tem absolutamente nada a ver, com o negócio que a gente procura, até porque a história nem deveria ter acontecido em 1980. Por isso, claro, a gente tem que perdoar esses erros do Google, se você quiser verificar um por um, você vai ver que não tem nada a ver. Mas claro, para isso nós também não encontramos nenhuma evidência de ninguém falando a respeito do SmileDog. Lembra que nós estamos quase em 2004 já, e esse cara tomou conhecimento da história em 2005. Nós tentamos também trocar por algumas coisas, por exemplo, Smile.jpg apenas. Mais uma vez, também não encontramos nada relevante, por exemplo, essa imagem aqui, que é simplesmente de uma mulher, e não tem absolutamente relação nenhuma com o que a gente procura. Isso se aplica para tudo aqui que você vê, por exemplo, borboleta.jpg, textura de uma face sorrindo feliz, 97 formas de fazer um cachorro sorrir. Prosseguindo mais um pouco, pesquisamos por Smile.dog, mais uma vez nada, por que cachorro sorrir? Esse SmileDog Roblox aqui, não tem nada a ver, simplesmente um negócio para você customizar seu avatar, com o ícone do SmileDog, no caso dessa paradinha, inclusive até pode lembrar, mas é de agosto de 2014, então mais uma vez, não serve. Entre várias outras coisas, tem inclusive aqui uma letra, que ele fala, Religions SmileDog, entre várias outras coisas, que não tem sentido algum. Então finalmente, chegou a hora das estatísticas, vamos ver como que foi a pesquisa por esse termo. A gente dá para perceber que ambos os termos, começa aqui no caso, nesse ápice, é de dezembro de 2012. Beleza, nós tivemos um pequeno pico aqui, nós tivemos também um em novembro de 2010, e voltando mais ainda, nós tivemos um pico em janeiro de 2009, claro que esse aqui foi a primeira ocorrência, dessa faixa em azul, pode observar, aqui claro está legenda, Smile.jpg, SmileDog, SmileDog, SmileDog.jpg, alguns são mais genéricos, outros são menos genéricos, daqui um pouco, você vai entender por que eu fiz isso. Dá para perceber que isso foi pesquisado, praticamente no mundo todo, durante esse período, no caso eu selecionei de 2004 até hoje, então evidentemente, isso aqui vai estar bastante conhecido, e tem aqui também algumas outras coisas, que foram pesquisadas junto. Mas o que interessa mais, é esse comecinho aqui, aqui a gente tem o nosso primeiro pico em janeiro de 2009, que eu tinha explicado para vocês. A primeira coisa que a gente pode perceber, é que o termo SmileDog.jpg, que é um termo bastante genérico, e diz respeito exatamente aquilo, não teve nenhuma busca em todo esse período, desde 2004 até então. O segundo termo, Smile.dog, que também é bem genérico, também não teve nenhuma busca. Apenas o SmileDog e o Smile... Smile.jpg, perdão, tiveram buscas. Mas claro, o SmileDog é um cachorro sorrindo, daqui um pouquinho, eu vou mostrar para vocês o que é isso aí. E também o Smile, já deu para perceber um sorriso qualquer. E uma outra coisa também, é que essas duas buscas não estão relacionadas. Tirando raríssimos casos, que provavelmente coincidência, nós não temos uma correlação que nem tem aqui. Dá para perceber que aqui tudo sobe junto, tudo desce junto, tudo sobe junto depois, e assim por diante. Mas o pico, que é o que interessa, ocorre em janeiro de 2009. Antes disso, não tivemos absolutamente nenhuma pesquisa. Isso, claro, coloca em xeque, a informação de que o JML tomou conhecimento dessa história. Não teria como o JML ficar sabendo do SmileDog, simplesmente porque ninguém pesquisava esse troço no Google até 2009. Isso aí teria acontecido lá para 2005. Pesquisando por Smile.jpg no Google Images, para ver o que vem. Pessoa sorrindo, carinha sorrindo, nada a ver. Vamos trocar, por exemplo, por SmileDog. Vai ver um negócio bem fofinho aqui, de cachorro sorrindo, alguns não muito amigáveis, digamos assim, mas fora isso, não tem nada de mais. Apenas isso aqui pode lembrar, mas é um mod do The Sims, para cachorro psicodélico também, não tem absolutamente nada a ver. Entre outras imagens aqui, algumas de terror, jogos mortais, sei lá, isso aqui, entre outras coisas. Pode testar, por exemplo, colocar Smile.dog, para ver se o melhor a não vem. Vem essas coisas aqui, que não tem absolutamente nada a ver. Ou então, para terminar, SmileDog.jpg, mas também, claro, não é para aparecer nada de mais, porque a gente já tinha feito o teste anteriormente, simplesmente, imagens de cachorros. Presta bem atenção nessa imagem de cachorro aqui, porque a gente ainda vai falar um pouquinho sobre isso. Talvez você reconheça. Se quiser, dá mais uma olhadinha nos husks, que tem por aí. Então, agora que a gente verificou tudo o que as pessoas sabiam sobre SmileDog, em toda essa época, vamos prosseguir um pouquinho, e falar a respeito do ataque ao Something Alpha. O Something Alpha é uma coisa um pouquinho complicada. No caso aqui, é uma espécie de fórum, no qual você pode postar humor negro, pode falar besteira, pode fazer shitposting, pode ser um retardado, entre outras coisas. Vamos aqui no diretório em fóruns, e você vai ter aqui a discussão geral. Aqui você vai ver que tem realmente muita postagem, e tem um jeito, você pode tanto criar uma conta, quanto também acessar o arquivo depois que você criar uma conta. Mas, nós temos um probleminha. Pra você criar uma conta, você tem que pagar 9 dólares. Pra você ter acesso à ferramenta de busca, você tem que pagar mais 9 dólares, se eu não me engano. E pra você ter acesso aos arquivos, que são as postagens com menos de 5 anos, se eu não me engano, com mais de 5 anos, perdão, você tem que pagar mais 9 dólares. Eu não vou gastar quase 100 conto pra ver isso aqui, porque a gente pode fazer uma análise de outras formas. Então, o que eu fiz? Eu usei aqui algumas ferramentas do Google, no caso, ferramentas de dorks, pra gente pesquisar por artigos, por postagens sobre SmileDog, que não estão arquivadas. Você pode colocar um ponto aqui, por exemplo, pra também obter várias outras coisas, que aí sim, você pode ler e descobrir exatamente do que trata. Você também pode trocar por Smile.jpg, eu fiz tudo isso dentro da minha busca. Então, eu separei algumas coisas que eu encontrei. Nessa mensagem aqui, por exemplo, ela é de 2015, um cara simplesmente posta essa imagem aqui do SmileDog, uma das imagens, claro, num campo sobre coisas assustadoras. Nessa outra parte aqui, ele fala sobre o momento em que ele encontrou o Yaoi. Yaoi, se eu não me engano, é uma espécie de anime um tanto pornográfico, envolvendo SmileDog e Jeff The Killer, eu prefiro não ver. Depois também tem essa parte que alguém postou a foto dessa mulher, e o cara mandou a foto do Smile.jpg, com uma forma de zoar ela mesmo. A mesma imagem, dá pra perceber que, no caso, a zoeira que ele fez, foi com o sorriso da mulher. Aqui também nós temos algumas outras imagens a respeito do fórum, se você pesquisar por Smile, ou aqui, você vai ver que não tem nada, foi simplesmente uma troca, assim, digamos, na hora de fazer o Google. Isso aqui, especificamente, é sobre uma garotinha de 12 anos que teria dado uma facada num amigo, sem querer, ou sem querer querendo, sei lá, ela falou que foi o Slender que mandou fazer ele. E como o Slender também tem uma associação com o Something Alpha, eles falaram que tem mentira, que não tem nada a ver, e alguém nessa postagem mencionou também o SmileDog. Mais uma vez, nenhuma referência ao tal do ataque. Prosseguindo mais ainda, nós chegamos no usuário que tem como nome Smile.jpg, mas ele se registrou em 15 de junho de 2010. Nada a ver com o SmileDog original. E por fim, mais uma vez, nessa mensagem, simplesmente uma fanart do SmileDog. Ou seja, não tem nenhum registro aqui dentro do Something Alpha que indique de que em algum momento na história do fórum já houve um ataque no qual um monte de gente ficou epiléptica. Certamente, esse tipo de coisa aqui seria divulgada, seria comentada. Os caras iriam ainda estar falando disso, principalmente no momento em que aquela creepypasta explodia, que muita gente tomava conhecimento. Tipo, ah, sabe essas porrinhas que estão falando no 4chan agora? Então, a gente, aconteceu tal coisa conosco faz um tempo. Mas não, ninguém menciona isso em lugar nenhum. E por fim, nós já estamos avançando bastante no tempo, falamos de tudo isso aqui, a gente chega no final, no março de 2008, no qual a Mary teria cometido suicídio. Ele fala bem explicitamente ali, se eu inclusive pesquisar aqui por jornais, vocês vão encontrar, ele diz que uma rápida visualização no jornal de Chicago provou que a Mary realmente estava morta. Não houve menção ao suicídio. Beleza. Evidentemente, se a Mary faleceu e ele viu no jornal, então isso foi publicado no jornal. Tem um cachorro latindo aqui, é o Smile Dog, ele está vindo matar a gente. Se isso aqui foi publicado em um jornal, isso foi publicado em uma sessão chamada Obituário, no qual são notificadas pessoas que faleceram. Seja com o intuito de prestar uma homenagem, seja para notificar, caso seja uma personalidade pública, ou alguma coisa do gênero. E aqui tem um site chamado Legacy.com, no qual você pode ver todos os obituários no estado de Illinois, no caso, corresponde ao estado americano no qual Chicago está inserida. E aqui você pode ver uma série de jornais de obituários nos quais coisas foram publicadas e a gente pode filtrar por período. Então a gente pode selecionar aqui entre 2008 e 2009 para cobrir com certeza o falecimento da Mary em março especificamente. Mas nós demos uma certa margem para desde fevereiro até abril, caso o cara se esqueça ou se adiante para depois explicar o obituário. A gente está sendo generoso aqui na verificação das informações. Então, claro, dá para ler tudo isso aqui, dá para checar. Eu já fiz isso, nem vou mostrar para vocês todo o processo, mas eu vou mostrar uma tabelinha no qual eu separei bonitinho todas as falecimentos que ocorreram. A primeira coisa que a gente nota é que a maioria dessas pessoas eram senhoras. 80 anos, 83, 88, 92. E aqui eu coloquei a idade que elas tinham em 1992. A mais nova aqui é a chamada Mary Elizabeth Liz Evans, que teria falecido na cidade de Telorville, Telorville, perdão, aos 60 anos. No caso, a morte dela aconteceu no dia 5 de janeiro. É um pouquinho distante de março e o nome do marido não é mencionado. Em todos os obituários aqui, a gente tem quase sempre como dá para perceber o nome do marido. Qualquer informação aqui em amarelo nem confirma nem desconfirma, digamos assim, nem desprova aquilo que a gente está trabalhando na Crepe Pasta. Informações em vermelho totalmente efutam aquilo que está na Crepe Pasta. seja pela data, se ela morreu em março ela não pode ter morrido em dezembro, por exemplo, e se o marido dela chama Terence, o marido dela não pode chamar Eugene, por exemplo. Então aqui nós filtramos, fizemos aqui várias filtragens inclusive pela cidade e a gente separou esse período. Está chovendo também, não sei se vai aparecer no vídeo. Colocamos aqui de 12 de março até 24 de abril. Demos uma certa margem. A única aqui que talvez poderia ser seria Mary T. Elder, que teria sido esposa de um cara chamado W.L. Lawrence. E nós verificamos o W.L. Lawrence e na verdade o Lawrence já era falecido quando a Mary T. Elder faleceu. Ou seja, não pode ser o Lawrence o Terence que por alguma razão trocou o nome. Não poderia ser porque ele já estava falecido em março de 2008 e falecidos não mandam e-mails. Dessa forma nós fizemos aqui filtragem, não encontramos ninguém até tentamos mesmo filtrar. Chicago tem pouquíssimas aqui, a idade também é um. E digamos assim um contra-argumento, tenta saber essa Mary Elizabeth mas no caso aqui corresponde ao mês 7 de 2008 e ela era a esposa de um cara chamado Larry Russo tinha 33 anos na época também nenhuma nada a ver nada que condiza com o que a gente está procurando então nós podemos afirmar que não. Ao que tudo indica nenhuma Mary E. foi noticiada morta pelos jornais de Chicago naquela época. Então agora que eu fiz uma verificação dos fatos vou passar um resuminho bem rápido para vocês que eu organizei na forma de uma linha do tempo. Primeiramente tudo que ocorreu em 92 nenhum fato do tipo foi noticiado da época então morre por aí. Depois em 1996 coloquei mais ou menos no meio da década de 90 também não encontramos nada a respeito do Smile God Loves You. Mais uma vez também nada no SOMTEMAL foi mencionado a respeito de um hacker invadindo o rolê. Depois não tem como o JML tomar conhecimento da história simplesmente porque a história não era falada na internet isso é inexplicável. O cara não ele inclusive disse que o Smile God é um fenômeno da web não pode ser um fenômeno da web antes de 2009 a busca mostra isso e os resultados que a gente fez no Google também mostram isso. Mais uma vez também o JML teria falado de um monte de fóruns que isso teria acontecido não tem registros na internet de uma postagem do JML contando a respeito e por fim não tem nada que fale a respeito do suicídio na Mary E em nenhum jornal de Chicago como a gente já verificou. Entretanto tem aquele boom em 2009 e a gente tem que explicar porque esse boom acontece. Sendo assim nós vamos fazer mais uma vez uma espécie de volta no tempo para aquela época para tentar identificar o que estava rolando. Primeira coisa que a gente encontrou do dia 1º de janeiro de 2009 é essa imagem desse cachorro sorrindo. Algumas pessoas até falam aqui isso está assombrando os meus sonhos faça isso parar. No caso isso é de outubro de 2009 e ao que parece na época ele não tinha absolutamente nenhuma intenção de representar o Smile Dog inclusive alguns aqui comparam com o Coringa por causa do sorriso e dá para perceber que esse cara tinha algum tipo de hobby por desenhar cachorros. Então esse cachorro especificamente não pode ser considerado uma evidência de que a história já corria pela internet. Mas isso aqui pode ser considerado. Isso foi tão empolgante quanto o Broxante também. Por que isso foi empolgante? Porque isso aqui é uma das primeiras evidências que eu encontrei meio-se encaçando no arquivo do 4chan que eu tinha achado para download no Web Archive que eu baixei por torrent e achei que havia um monte de pornô ou qualquer coisa aleatória mas eu consegui. Essa postagem data do dia 1 de janeiro perdão do dia 7 de janeiro de 2009 evidentemente a data aqui está ao contrário se você olhar no calendário vai ver que mesmo o dia 7 de janeiro corresponderia a uma quarta-feira. Nessa postagem aqui a pessoa copia a clippasta que a gente já conhece basta você verificar nos textos inglês exatamente o mesmo texto e ele pergunta por ajuda porque um amigo dele falou a respeito do assunto. Outro detalhe interessante também é que as imagens aqui não estão visíveis isso realmente é uma coisa meio chata mas dá pra gente tocar. Dentro dessas postagens alguns aqui dizem que parece uma trollagem mas talvez seja interessante. Alguns aqui falam que o smile.txt é superior ele está zoando. Outros aqui falam que o smile.jpg não é o Godse Godse talvez isso te traga uma lembrança meio ruim eu espero que não porque é um bom sinal se você não se traumatizou com isso. Eu evidentemente não vou mostrar mas era um cara abrindo anos dele de uma forma bem exagerada e dava pra ver até a mão do cara do outro lado uma coisa assim eu também não vi a imagem e não pretendo ver. e um outro cara que fala que ele aposta que isso é uma trollagem porque não tem nenhuma informação sobre em nenhum lugar e ele já percebeu aqui aquela coisa a respeito de que isso seria um fenômeno da internet. Uma dessas pessoas dizem que encontraram as imagens mas infelizmente a gente não pode vê-las porém nós vamos ainda descobrir quais essas imagens são. tem também algumas menções o fato de que uma imagem de um husky sorrindo já estava rolando pela board B do 4chan isso aqui foi postado perdão se eu não falei na board X que é a board de paranormal e tem a board B que é a board de coisas aleatórias no caso teria sido postado lá e essa aqui corresponde ao smile.jpg dentro do paranormal e também algumas pessoas aqui começam a fazer análise forense das imagens que foram enviadas uma delas descobre isso aqui por exemplo que uma das imagens que o cara mandou foi tirada para uma câmera olímpicos digital modelo marca software adobe photoshop então isso já identificaria que seria uma fotomontagem a data 2003 no caso isso aí seria de 2003 seria bem antigo tem outros detalhes a respeito da foto outros ainda começaram a falar mano a gente pode fazer uma trollagem legal com isso aqui teve gente falando por exemplo para fazer uma espécie de corrente e postar esse negócio no youtube teve gente falando para não faz isso não vai tirar o exif primeiro senão vão zoar com a gente depois tem aqui algumas explicações por exemplo deixa isso num banheiro público ou na biblioteca coloca num disquete e taque algum lugar teve gente aqui inclusive perguntando se tem um jeito de esconder imagem no cmd dentro de um outro arquivo de texto por exemplo é assim que boatos são feitos não foi bem esse caso porque a história não foi meio assim mas é assim que as coisas acontecem e também aqui algumas pessoas discutem mais inclusive fala sobre programação em DOS e por fim um cara diz que o exif foi embora isso explica porque a gente não encontra mais o exif provavelmente essa imagem já era nós encontramos também um dia depois isso começa a nos dar pistas a respeito da tal da imagem desse fórum aqui é uma postagem sobre jogos é o que eu entendi que está falando do Tom e Jerry mas em algum momento alguém postou simplesmente uma imagem do Smile Dog e foi embora postou e saiu correndo e ninguém deu atenção para ele o mais interessante dessa imagem é que ela nos fornece a imagem de maior resolução que nós temos dessa foto aqui essa foto é essa aqui na maioria das vezes na internet se você pesquisar no Google E-Mails agora você vai encontrar desse jeito aqui uma qualidade bem pobrezinha considerando a qualidade que nós encontramos fazendo essa vistoria nos arquivos nós também podemos encontrar aqui uma entrada no lugar chamado Urban Dictionary por alguma razão eu fiz uma pequena cagada e coloquei uma underline onde não deveria mas esse Urban Dictionary é um dicionário no qual as pessoas podem fazer entradas é uma coisa um pouquinho mais informal tem gíria tem virais tem termos que as pessoas mesmo criam por exemplo isso aqui parte estranha do Youtube isso não é nunca uma entrada de dicionário mas alguém chamado MamaLuig900 enviou essa mensagem e nós temos claro uma entrada a respeito do Smile.jpg temos várias na verdade mas a mais antiga que nos interessa mais é essa aqui de 15 de janeiro de 2009 ele diz aqui mais uma vez a mesma história que a gente já conhece uma imagem supostamente assombrada que assombrou as pessoas no começo da internet tem uma reputação de mandar deixar esses caras insanos fazer essas essas pessoas verem fazer as pessoas verem isso toda vez que elas olham para algum lado entre várias outras coisas que ele diz aqui diz aqui também que ninguém tem certeza de por que a imagem causar isso todas as vítimas que falaram da experiência simplesmente diziam que elas eram visitadas por uma criatura mais ou menos como um cachorro chamado Smile.dog isso acontecia no sonho as pessoas simplesmente podiam ver o cachorro falando passe a palavra no caso passe essa corrente para frente exatamente a mesma coisa que é dita lá naquela creepypasta tem várias outras coisas aqui uma espécie de texto aqui olha dá uma olhada nessa imagem aqui o Smile droga o que é isso apenas passe a palavra ele inclusive aqui deixou uma URL da imagem mas infelizmente o Smages Hack ele limpou os arquivos e a gente não consegue acessar essa imagem também não encontramos absolutamente nada nos arquivos então vai ficar um pouquinho em branco e também tem outras mensagens aqui nesse dicionário que podem ser interessantes e aqui tem uma espécie de paródia de um cara chamado Dr. Welby de outubro de 2010 é um pouquinho depois ele diz aqui que isso foi spamado por toda a board X do 4chan que isso era uma corrente que circulava no 4chan e por isso as pessoas acabavam ficando com medo ele diz aqui também que isso é uma possível corrente que teria começado em 1990 mas ao que tudo indica não tem absolutamente nada a ver isso não começou em 1990 isso surgiu mais ou menos nessa época mesmo final de 2008 começo de 2009 daqui um pouquinho a gente vai apresentar mais informações esse que diz mesmo que é falso que você não vai ficar louco nem nada do tipo alguns aqui colocaram por exemplo hashtag fake aqui entre outras coisas inclusive fazendo menção a board do 4chan e por fim nós achamos uma mensagem na Wikipedia no qual as pessoas perguntam mais ou menos assim ela fala aqui que tem um fenômeno na internet isso aqui é do dia 17 de janeiro chamado Smile Dog e que as pessoas acessam isso mas que não tem nenhuma fonte a respeito disso na internet inclusive é que menciona que isso é deletado inclusive da Wikipedia e pede mais informações a respeito do assunto ele também disse que ele pesquisou aqui no Google no caso que ele encontrou algumas figuras algumas imagens perdão se você selecionar a data é claro que agora você só vai ver Smile Dog mas se você selecionar a data para 2010 2009 perdão você realmente vai encontrar algumas coisas por exemplo eu vou colocar um do 1 de 2009 até dois do 1 de 2009 no caso dois correspondem a fevereiro já expliquei isso porque o Google é louco mas aqui ele coloca o próprio Smile Dog que a gente já conhece aquela imagem lá atrás e basicamente ele conversa com as pessoas não diz aqui que isso é um boato bobo could be the Wolverine que não tem absolutamente nada a ver pode ser simplesmente um hoax um hoax pode ser simplesmente um hoax mas tenta encontrar algum material da internet e você vai perceber que não tem nada isso aqui diz também que parece o filme O Chamado que era bem recente para a época ele diz aqui no caso que esses rumores que são deletados provavelmente são verdade mas não por uma razão mística ou mágica simplesmente porque como a Wikipedia opera se você tem alguma coisa que não tem nada a ver os caras deletam mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois ele também aqui faz por incrível que pareça a mesma análise e forense a respeito da câmera inclusive diz aqui Olympus Digital Camera 2002 modificando 2003 com Photoshop 7.0 entre outras coisas e aqui também ele lista 3 das imagens primeira delas primeira versão seria laranja e vermelho parece mais um corpo aparecendo em Silent Hill do que qualquer outra coisa a segunda dela é mais realista tirando o fato de que é simplesmente uma tentativa de reproduzir a figura original se você abre aqui você simplesmente cai numa cópia do suposto e-mail que era enviado na época não serve muito pra gente não dá pra saber o que é e a terceira versão mostra mais ou menos real que corresponde a essa imagem aqui é bem semelhante com aquela outra imagem que eu mostrei ali atrás e agora a gente vai fazer uma pequena análise a respeito disso mas antes vamos falar também um pouquinho a respeito dos supostas imagens que teriam sido deletadas da Wikipedia resolvi deixar isso pro finalzinho a Wikipedia nos mantém disponibilizado o registro de tudo que já foi deletado ou praticamente tudo aqui a gente pode encontrar alguma coisa de janeiro mas isso aqui são simplesmente discussões não é uma coisa muito relevante e aqui nos arquivos nós temos todo o log dia a dia de 2009 de fevereiro de 2009 de janeiro inclusive de 2008 eu pesquisei aqui tentei olhar o máximo possível não encontrei nenhuma imagem a respeito do Smile Dog se você encontrar dá um contato aí que a gente muda tudo mas você pode editar Smile aqui e você vai ver se encontra alguma coisa ou nada e aquele inclusive aqui explica porque cada coisa foi deletada entre outras coisas do gênero pensar por exemplo no Smile de novo você vai ver que só vai encontrar isso aqui The Hunter Smile Stardews Comedias em América é alguma coisa sobre judeus na América comediante judeus na América definitivamente nada a ver com o que a gente procura ou seja isso também não foi deletado da Wikipedia antes disso simplesmente porque ninguém sabia que esse troço existia mas então o que a gente pode apontar até agora a respeito disso ao que tudo indica vou mostrar aqui embaixo essas evidências aqui apesar da creepypasta aclamar as origens desde os anos 90 passando por episódios que seriam verificáveis até 2008 só tem evidências a partir de 2009 que é quando a coisa explode essa repercussão tem todas as características de uma corrente na internet isso passa muito rápido igual um viral mesmo a única versão é copiada e colada você percebeu que em tudo que eu mostrei eu sempre falei ó essa aqui é a mesma versão que apareceu de novo ou seja não existem versões diferentes da mesma notícia mas existe a mesma notícia copiada várias vezes fatos que não possuem evidências como eu já mostrei para vocês aqui em toda essa análise que a gente fez e também claro várias pessoas curiosas a respeito do assunto e um tema bem provocativo que dá algum medo e também nós não temos nenhuma imagem do SmileDog ou sequer um registro até 2009 mas então vamos estudar as imagens do SmileDog que aparecem depois de 2009 a primeira delas é essa aqui a maioria delas é que vocês vão me perdoar mas eu não consegui achar muita informação provavelmente porque surgiu ali naquele meio do 4chan e o 4chan não tem o costume de manter as imagens arquivadas manter os posts arquivados isso vai de terceiros e nem sempre uma postagem está salva foi um parto aqui para a gente conseguir achar as que eu tinha mostrado para vocês a primeira delas é a foto desse cachorro numa foto Polaroid dá para você perceber no cantinho que além da mão a gente tem esse PO marcado isso aqui provavelmente indica uma marca d'água ou seja eu fui o PO seja lá quem seja o PO que criou essa imagem e claro numa foto real você não encontraria esse tipo de coisa você não tem uma letra PO simplesmente colocada na janela assim aleatoriamente e além disso essa foto também nem é real porque nós temos essa outra imagem aqui também tem uma mão mais ou menos do mesmo tipo aliás ao que parece a mesma mão mas com algumas modificações dá para você comparar uma outra dá para ver que ele simplesmente alterou um pouquinho digamos assim no fundo na cor entre outras coisas não dá para saber exatamente qual veio primeiro qual veio depois creio eu que tenha sido essa posso dizer em função da arcada dentária essa arcada dentária que está muito mais convincente do que essa arcada dentária que simplesmente colou e pintou mesmo apesar de que eu ainda levaria mais algumas análises para dizer se isso aqui é realmente a arcada dentária original do cachorro a questão é que nós não conseguimos encontrar o original disso aqui talvez porque esteja tão descaracterizada que não dá para a gente achar como é o caso disso aqui mas isso aqui apesar de a gente não achar original que seria aquela no qual a análise de forense teria mostrado que é uma foto bem mais antiga editada e tudo mais nós temos vários indícios de que isso é Photoshop tirando claro que isso parece mais um pinguim deformado do que um cachorro mas vamos avançar um pouquinho a primeira delas acontece na dentada do Smile Dog dá para perceber claramente que esse trecho que eu estou marcando aqui corresponde a um trecho de uma arcada dentária humana talvez não humana mas de algum animal bem semelhante que ele simplesmente perdão copiou e colou aqui dá para ver que isso aqui é claramente Photoshopado que não tem lógica algum desses dentes em comparação com esses em relação aos do meio e essa mesma arcada dentária também é usada no Jeff the Killer como mostraram aqui em várias fotos do Jeff the Killer essa imagem da arcada dentária aqui aparece deste mesmo jeito dá para ver claramente que é exatamente a mesma esse corte aqui de uma vez em um dos dentes também é uma coisa um pouquinho estranha que pode revelar Photoshop nós deixamos também nessa imagem uma arcada dentária muito semelhante tem algumas coisas que parecem por exemplo esses dois dentinhos aqui no canto e outras que não parecem tanto por exemplo essa parte no meio desses dois dentes que a gente tem na frente e que eu esqueci o nome essa imagem aqui é postada com uma espécie de concurso de Photoshop de imagens assustadoras nada de paranormal temos também essa mão não sei se vocês perceberam mas tem uma mão aqui nesse canto se você olhar mais de perto nessa mão vai ver que tem umas marcas de Photoshop bem tosco por exemplo esse quadrado preto aqui isso não é para acontecer isso não acontece na vida real coisas não costumam formar ângulos retos desse gênero e também dá para ver claramente marcas de linha de montagem a próxima é uma imagem bem enigmática e a gente não conseguiu apontar exatamente do que se trata essa imagem desse cachorro uma foto branca e preto de alguém apontando uma mão perto de um husk uma das evidências de que essa imagem não é real e nem causa epilepsia porque eu estou vendo eu estou de boa e provavelmente você também está de boa neste momento e por fim aquela imagem que eu tinha mostrado inicialmente desse cachorro é simplesmente uma imagem invertida copiada deste aqui dá para perceber inclusive pela cor dos olhos e também por essa forma que o cachorro tem aqui na testa exatamente a mesma coisa ele simplesmente fez aqui umas análises talvez até desenhou manualmente e colocou o efeito e adicionou uma mão do lado mas isso aqui é perfeitamente normal e essa condição que ele tem no olho também é normal se você pesquisar no google isso aqui mesmo dog with two different eye colors você vai perceber que isso é bastante normal vou fazer aqui uma pesquisa só para mostrar para vocês inclusive essas mesmas cores também é bastante comum principalmente em husky por exemplo aqui dá para ver que tem alguns husks aqui que tem exatamente a mesma paleta de cores mais uma vez absolutamente nada paranormal com essa história o que a gente pode concluir conforme o que eu já mostrei que não tem nenhuma imagem do smile dog que seja anterior a 2009 e as duas que a gente conhece são definitivamente falsas além dessas duas uma delas é inconclusiva no caso a branco e preto e as outras duas possuem duas versões diferentes ambas com uma marca d'água eu não mostrei para vocês mas vocês devem ter percebido também tem uma marca d'água nesse cantinho aqui vou ler um pouco de zoom aí você vai conseguir ver mas dá para ver bem que tem um PO isso aqui é um P isso aqui é um O apesar de estar apagado dá para ver que esse PO ainda existe naquele lugar e por fim voltando mais uma vez nas evidências tudo mostra que o smile dog não é nada além de uma corrente criada no final de 2008 no começo de 2009 provavelmente originada no 4chan talvez você até lembre de uma tal de Teresa Fidalgo isso acontecia lá para 2010 2012 no comecinho lá naquela época começou com o Facebook essas paradas declínio do Orkut isso aí que você está ligado essa Teresa Fidalgo era mais ou menos uma espécie de corrente do mesmo gênero e não dá para você saber quem criou esse troço porque algum dia alguém decidiu escrever postou num lugar um monte de antacreditou e copiou para todo lado e isso aí viralizou até hoje se você for em página tipo Luciano Huck no Facebook você vai ver que tem gente que ainda copia e cola esse troço mesmo 7 anos depois e vai saber quando surgiu nunca pesquisei pode até rolar uma desmistificação esse foi o vídeo galera valeu por ser gatil perdão por algumas falhas que a gente deu aqui realmente foi meio corrido não tinha como listar tudo mas já deu para perceber que todas as evidências como eu mostro aqui apontam que essa história surgiu em janeiro e claro não tem como essa história ter acontecido durante todo esse tempo porque não existem as evidências que ele mostra valeu por ser gatil e a gente vê falou não tem como Obrigado.